Com o número regimental, declaro aberta a 15ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, subsecretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 16 de maio de 2012, presente o senhor ministro Ayres Brito, ausente o senhor ministro Celso Menor, o senhor ministro Dias Tófio, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, e hoje ações a periguação dos processos, ações diretas em personalidades, agravos regimentais e reclamações em base na declaração de mandato de segurança e de insução e outros processos constantes da presente aula. Lida a ata, consulto o plenário, se posso declarar aprovada a ata, assim como lida. Senhor presidente, pela ordem, por mais, excelência. V. Exª tem a palavra do decano da corte, ministro Celso Menor. Eu gostaria de destacar um evento memorável, cuja ocorrência deve ser realçada e registrada nos anais desta Suprema Corte. Eu refiro, senhor presidente, senhores ministros, ao fato de que nesta data, precisamente há 10 anos, no dia 17 de maio de 2002, foi publicada a Lei 10.461, que, ao instituir um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal para divulgação dos serviços essenciais à justiça e dos atos do Poder Judiciário, criou a TV Justiça. Essa medida legislativa revestiu-se de enorme significado, pois conferiu transparência ainda maior à atuação do Poder Judiciário em nosso país, viabilizando aos cidadãos da República pleno acesso ao próprio funcionamento do Poder Judiciário Nacional e, em particular, aos processos e mecanismos decisórios do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Judiciários, além de propiciar, em benefício da coletividade, a transmissão de cursos, seminários, congressos, painéis de discussão e informações relevantes em matéria jurídica. Na realidade, senhor presidente e senhores ministros, a TV Justiça constitui valioso instrumento a serviço do interesse público. Eis que, ao aproximar os cidadãos dos magistrados e tribunais deste país, em decorrência do intenso grau de visibilidade que confere ao sistema de administração da justiça, culmina por atribuir maior coeficiente de legitimidade democrática ao funcionamento da instituição judiciária. A TV Justiça, que vem cumprindo integralmente as altas finalidades que motivaram a sua criação, tem permitido, ao longo de sua significativa trajetória, a concretização de um princípio essencial, fundado no valor inestimável da publicidade e da transparência, cuja observância, tão preciosa para as formações sociais democráticas, deve sempre pautar a atuação do Estado, de suas instituições e de seus agentes e servidores. Afinal, não constitui demasia relembrar que a lei fundamental da República, que nos governa a todos, rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que se oculta. Daí, senhor presidente, a importância histórica desta primeira década de atuação da TV Justiça, pois a sua presença, além de inteiramente consolidada no cenário nacional, permite identificá-la como instrumento relevantíssimo de realização efetiva do postulado constitucional da publicidade, que traduz diretriz fundamental que deve sempre reger os atos, os processos e as decisões dos juízes e tribunais de nosso país, para que as resoluções e julgamentos emanados do poder judiciário se legitimem plenamente em face dos cidadãos dessa República Democrática. Vale assinar lá, senhor presidente, que a TV Justiça, com o decisivo apoio técnico operacional da TV Cultura de São Paulo, mantida pela Fundação Padre Anchieta, efetuou a sua primeira transmissão ao vivo de uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, em 14 de agosto de 2002, uma quinta-feira como hoje. Não poderia concluir esse registro, senhor presidente, senhores ministros, sem destacar a essencial participação no processo de criação da TV Justiça de algumas pessoas, cujos nomes permanecerão vinculados à própria gênese desse fundamental meio de comunicação social, valendo destacar a atuação relevantíssima de nosso eminente colega, o ministro Marco Aurélio, que, no exercício constitucional da Presidência da República, sancionou o projeto que se converteu na Lei 10.461, de 17 de maio de 2002. Do deputado federal cearense Chiquinho Feitosa, autor da proposição legislativa em questão, e que impulsionou o processo legislativo, permitindo a transformação em lei dessa medida. Do presidente da Câmara dos Deputados, hoje senador Aécio Neves, do senador pelo Estado do Ceará, Lúcio Alcântara, relator da matéria do Senado da República, e, então, presidido pelo saudoso senador Reb Stabert, que, em sua vida profissional, foi membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Do assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, doutor Ataíde Fontoura Filho. Do senhor Renato Parente, e, então, assessor de imprensa da presidência desta Suprema Corte, e da doutora Guiomar Feitosa Mendes, secretária-geral da presidência deste Supremo Tribunal, no bienio 2001-2003. Sei que o país deve a essas pessoas permanente gratidão e constante reconhecimento. E esse, senhor presidente, no décimo aniversário de criação da Justiça, era o registro que eu desejava fazer. Obrigado, Vossa Excelência, pelo oportuníssimo registro. Ouço o senhor ministro Marco Aurélio, que teve essa feliz ideia, feliz inspiração, de implantar... Um verdadeiro sonho e uma ousadia, presidente. Eu contei com a participação de grandes homens públicos visando o implemento desse sonho. É sonhar e ter esperança na criatividade. Obrigado, Vossa Excelência. Feitos os registros, Eu retomo o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 43-93, que procede do Rio de Janeiro, sobre a minha relatoria, e que tem como requerente o excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Interessado é o governador do estado do Rio de Janeiro, também interessada à Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, e ainda à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Tivemos ontem as sustentações orais, e após o relatório, o julgamento foi suspenso. Ausentes, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello, o senhor ministro Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, e o senhor ministro Dias Toffoli, este último em representação do Tribunal, na segunda Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, em Maputo, Moçambique, e na nona Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, em Cádiz, na Espanha. Falaram pelos interessados, governador do estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, respectivamente, o doutor Emerson Barbosa Maciel, e a doutora Denise Setsuko Okada Ahmed, e pelo Amicus Curia, Associação dos Magistrados Brasileiros, o doutor Alberto Pavir Ribeiro, isso na sessão ordinária de ontem, 16 de maio de 2012. Passo ao voto que me cabe proferir e começo por analisar as preliminares, suscitadas pelo advogado-geral da União, assim como pela Assembleia Legislativa e pelo governador do estado do Rio de Janeiro, além dos amicicúria admitidos nos autos. Vejamos-nas. A primeira preliminar é a de que o requerente não impugnou todo o complexo normativo sobre a matéria em foco. Segundo o advogado-geral da União, aspas, os temas abordados pela lei impugnada já estavam disciplinados no Código de Organização Judiciária do estado do Rio de Janeiro, resolução número 1, de 21 de março de 1975, que dedica, inclusive, título próprio aos fatos funcionais da magistratura, fecho aspas. Sendo assim, esta ação direta de inconstitucionalidade não é de ser conhecida, pois, novas aspas, a declaração da inconstitucionalidade da lei 5.535 de 2009, nos moldes em que pleiteada na inicial, resultaria inútil, porquanto subsistiria no ordenamento jurídico estadual disposições sobre a matéria ora impugnada. Fecho aspas. Argumentação que, no entanto, rejeito, data vênia, porque a resolução 1, barra 75, do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, na parte em que trata da organização, funcionamento, disciplina, vantagens, direitos e deveres da magistratura, está, dia muito, revogada. Logo, não há que se falar em sua subsistência no ordenamento jurídico estadual. Explico. O parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, conferia ao Tribunal de Justiça a competência para, aspas, dispor em resolução, pela maioria absoluta de seus membros, sobre a divisão e organização judiciárias. Feito a, fecho aspas. Aspas. Já a Lei nº 5.621, de 4 de novembro de 1970, que regulamentava esse dispositivo constitucional, incluiu na organização judiciária, aspas, a organização e disciplina da carreira dos magistrados, inciso 3º do artigo 6º. E foi no exercício dessa competência que o TJ do Rio de Janeiro editou a resolução nº 1, barra 75, dispondo, inclusive, sobre os fatos funcionais da maestratura, fatos funcionais, entre aspas. Dando-se, porém, que a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, conferindo nova redação ao parágrafo único do artigo 112 da Constituição Federal, então, em vigor, passou a prever que uma lei complementar, denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é que estabeleceria normas relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres da magistratura. Pelo que, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, todas as resoluções de tribunais de justiça, na parte em que tratavam dos assuntos veiculados pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, foram revogadas, ou perderam a eficácia. Daí, a conclusão de que, na regência da matéria, aqui em debate, organização, disciplina, vantagens, direitos e deveres da magistratura, não foi a Lei Estadual nº 5.535, de 2009, que revogou a resolução nº 01,75, do TJ do Rio, mas a própria Lei Complementar Federal nº 35,79. Vê-se, portanto, que a lei impugnada nesta ação direta e a mencionada resolução, não constituem um só e único complexo normativo. Ou seja, a eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.535, barra 2009, do Estado do Rio de Janeiro, não terá, por consequência, a repristinação ou o automático revigoramento da resolução em causa, porquanto, decaída, ela, resolução, por efeito das disposições da Lei Complementar nº 35, barra 79, não sendo outra a seguinte alegação do Procurador-Geral da República, de sua excelência, o Procurador-Geral da República. A Lei nº 5.535, de 2009, pretendeu, nos moldes da vetusta, da vetusta resolução nº 1.75 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, disciplinar a matéria reservada à Lei Complementar Nacional de que vessa, já atualizadamente, o artigo 93 da Constituição Federal, de 1988. Residindo nesse artigo 93, sou eu que estou a dizer, um segundo fundamento autônomo para a instantânea perda de eficácia da resolução em causa, se possível fosse, e não é, repristiná-la. Quanto à segunda preliminar, consistente em que o requerente formulou impugnação genérica de toda a Lei nº 5.535, de 2009, do Estado do Rio de Janeiro, sem, aspas, a apreciação específica de cada qual de seus dispositivos, um a um, fecho aspas, também me pronuncia o data venha pelo seu afastamento. Como sabido, o inciso 1º do artigo 3º da Lei nº 98.68, de 1999, determina que a petição inicial deve indicar, aspas, o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, fecho aspas. No caso dos autos, o fundamento jurídico do pedido de declaração de inconstitucionalidade de todos os artigos da Lei Fluminense, 5.435, barra 2009, é o mesmo, vício formal, por afronta ao artigo 93, hoje, da Magna Carta. Sendo assim, embora fosse recomendável, convenhamos, que o Procurador-Jural da República protejasse, pelo menos em blocos, os dispositivos da lei impugnada com a Constituição Federal, tal providência não se mostra aqui indispensável para o conhecimento da ação. É que a questão jurídico-constitucional que perpassa toda a lei foi exposta de forma clara, permitindo a este Supremo Tribunal Federal a exata compreensão da controvérsia. O caráter sucinto da petição inicial se deve mais à natureza formal do alegado vício de inconstitucionalidade do que a suposto defeito ou déficit de natureza processual. Ainda a título de preliminar, arguiu-se o não conhecimento da ação pelo fato de a inconstitucionalidade suscitada pelo Procurador-Jural da República ser reflexa e não direta. Mas também, neste ponto, penso não prosperar a contradita a petição inicial e é com o mesmo respeito que o digo. é que o alegado vício formal da lei, lei do Estado do Rio de Janeiro, é de se aferir mediante o cotejo direto entre os respectivos preceitos e o artigo 93 da Constituição Federal. Se alguma análise comparativa há que se fazer entre a lei complementar 3579 Lomã e a lei estadual 5.535 de 2009, tal empreitada decorre exatamente da alegação de ofensa direta ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas. Por isso que somente cabe recurso extraordinário para esta nossa instância suprema da decisão que, aspas, julga a válida lei local contestada em face de lei federal. Fecho aspas. Aspas, a linha D do inciso 3º do artigo 102 da Constituição. Porque a solução desse tipo de controvérsia passa pela análise direta da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as adis 1503 e 1509 medida cautelar. Oportunidade em que o ministro Celso de Mello afirmou que, aspas, a ofensa por ato normativo estadual ao que dispõe a Lomã traduz uma situação de evidente litigiosidade constitucional. Fecho aspas. Já o ministro Maurício Corrêa proclamou que a norma regimental se discrepante da Lomã aspas, deverá ser acuimada de inconstitucional por contrariar a carta federal que determina seja o tema tratado em lei complementar. Fecho aspas. Pronto. Rejeitadas assim as preliminares, eu conheço desta ação direta de inconstitucionalidade. Passa o mérito e fazendo o ponto de saída que o artigo 125 da Constituição dispõe que os Estados organizarão sua justiça. É fato. Organização que se faz ou em ato administrativo do Tribunal de Justiça, ou em lei da respectiva unidade federada. Na primeira hipótese, o inciso primeiro do artigo 96 da Constituição fala competir privativamente aos tribunais, aspas, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Fecho aspas. A linha A. Novas aspas, organizar suas secretarias de serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Fecho aspas. A linha B. Novas aspas. Prover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. A linha C. Entre outras funções. Funções. Já na segunda prefiguração, a de organização da justiça estadual mediante lei, mediante lei, o que está previsto no inciso segundo do artigo 96 da Constituição Federal é conhecido. Compete ao Tribunal de Justiça, aspas, propor ao Poder Legislativo respectivo a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes. A linha B. E a alteração da organização e da divisão judiciárias. A linha B. Sucede que os Estados-membros, para se auto-organizar, tanto no campo judiciário quanto nos demais assuntos político-administrativos, estão limitados pelos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Parte final do capítulo do artigo 125 da Magna Carta. Noutro dizer, os Estados são autônomos, sim, mas nos termos da Constituição da República. Artigo 18 da Constituição Federal. Porém, enquanto a matéria discutida nesta ação direta, paga mensal, ou qualquer modo de retribuição pecuniária, ou financiamento pelo exercício do cargo, a Constituição prima pelo estabelecimento de um regime jurídico federativamente uniforme. Por isso que, ora disciplina diretamente o tema, ora delega uma lei nacional, Estatuto da Magistratura, é o burro novo, a respectiva regulação, para que esse tipo de regime jurídico seja federativamente uniforme. É o caso do regime jurídico dos magistrados, pois, segundo o artigo 93 da Constituição Federal, aspas, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sob o Estatuto da Magistratura, fecho aspas, observados os princípios, desde logo anunciados, princípios, nos incisos de número 1 a 15, bem como no artigo 95 da Constituição. Conclusão, aos Estados-membros, é vedado legislar sobre requisitos de ingresso, remoção ou promoção na carreira da magistratura, assim como sobre vantagens, garantias, direitos, deveres e vedações dos juízes. A não ser, claro, nas hipóteses em que a própria Constituição reserva ou o Estatuto da Magistratura vier a fazê-lo, reserva um espaço de suplementação normativa à União e aos Estados Federados. Esta, exatamente, é como penso, a questão central da apresentação direta de inconstitucionalidade. A Lei 5.535, 2009, do Estado do Rio de Janeiro, cuidou de matéria reservada, constitucionalmente, à Lei Complementar Nacional, de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal? Enfrentemos-la. Antes de tudo, é preciso que se diga qual a matéria típica do Estatuto da Magistratura. A esse respeito, relembro o trecho do voto do ministro Gilmar Galvão, na Adi 1422, em que Sua Excelência, citando o parecer do Procurador-Geral da República, aspas, lançado nos autos da Adi 841, afirmou que a Lei Complementar sobre o Estatuto da Magistratura pode estender, sem todo o domínio da organização e funcionamento da magistratura, não estando limitadas matérias elencadas nos vários incisos do artigo 93 da Constituição Federal, e prosseguiu Sua Excelência. As regras constantes desses incisos constituem limitações a serem observadas na disciplina dos assuntos pertinentes, mas não tem o sentido de restringir o campo material da aludida Lei Complementar. Fecho aspas e digo, certíssimo, com a circunstância de que, agrego, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Congresso Nacional não editou o referido Estatuto, até porque este Supremo Tribunal Federal não deu início a respectivo processo legislativo. Sr. Presidente, a pena se dar uma oportunidade de observação, o Supremo Tribunal Federal, no início da década de 90, remateu o projeto de lei complementar instruindo o Estatuto da Magistratura ao Comércio Nacional. O projeto foi depositado na Câmara dos Deputados e lá permaneceu em alguns caminhos, isso não é, ignorado pelos nossos congressistas durante muitos anos, não durante alguns, mas durante muitos anos. sobrevindo a Emenda Constitucional do 45 em 2004, então o Supremo Tribunal Federal teve a necessidade de receber a maior devolução daquela proposição legislativa em ordem a ajustar a sua nova proposta aos ditanos estabelecidos na reforma judiciária veiculada pela Emenda Constitucional do 45. Eu acho que é importante deixar a pergunta. porque há uma percepção errónea no âmbito social do que o Supremo Tribunal Federal, até o presente momento, cruzeu os versos abstentos, que ele tem sido abstido de exercer um dever que a Constituição impôs no artigo 93. ao contrário, o Supremo Tribunal Federal foi dirigente. A inércia da Câmara dos Deputados e a superviência da Emenda Constitucional do 45, fizeram com que, então, a Estacolta tivesse que solicitar a devolução. Para os divinos ajustes, seja conforme o ministério do Melo, sem nenhum embargo da procedente, anotação da excelência, o Supremo tem dito que, enquanto não sobreveia ou não sobreviver o Estatuto da Maestratura, continua em vigor a Lei Complementar 3579, que é a Lei Orgânica da Maestratura Nacional. Confiram-se os seguintes arestos, e cito os arestos, ministro Otávio Ganotti, ministro Carlos Eluso, ministro Maurício Comer, ministro Eros Grau, ministro Sepúlveda Pertence, a última de 2753, ministro Carlos Eluso, entre tantas. Já em tudo, já em tudo que abalvoar a Constituição, obviamente que a LOMAM não foi recebida. E nas matérias em que a Lei Complementar 3579 foi omissa, o caso é de inécia ou de omissão legislativa, que não comporta suprimento nem com matação por lei estadual, ainda que de natureza complementar. Federal, formal e materialmente, aliás, tudo por expressa vontade objetiva da Constituição Federal. Cuida-se de situação clássica e típica de reserva de lei complementar federal, formal e materialmente. Tudo por expressa vontade objetiva da Constituição Federal, insuscetível de afastamento pela vontade normativa de qualquer dos Estados-membros. Regime jurídico, o modo normativo de ser de um tema que a Constituição Federal reservou com exclusividade para a lei complementar de matriz federal, sobre impulso ou iniciativa exclusiva deste Supremo Tribunal Federal. Só e só. Matéria unicamente de direito e, por isso mesmo, equacionável diploma. Sobre o que versou a Lei Fluminense 5.535-2009, dispôs sobre fatos funcionais, entre aspas, da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, conforme enuncia a sua própria emenda. Além de disposições gerais e finais, a lei impugnada veicula a norma sobre provimento inicial, sessão segunda do capítulo segundo, promoções, sessão terceira do capítulo segundo, remoções e perguntas, sessão quarta do capítulo terceiro, posse e apuração de antiguidade, capítulo terceiro, garantias e prerrogativas, sessão primeira do capítulo quarto, remuneração, sessão segunda do capítulo quarto, licença, férias, afastamentos, sessão terceira do capítulo quarto, seguridade social, sessão quarta do capítulo quarto, tudo alusivo à magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Sem maior esforço mental, fácil é a verificação de que a lei era impugnada, se não teve o propósito de substituir a lei orgânica da magistratura nacional, pretendeu suplementá-la. No outro caso, a declaração de inconstitucionalidade, já avanço, o meu juízo técnico, se impõe. Declaração de inconstitucionalidade, porém, que não se dá no caso, digamos assim, de candulhada ou de carregação. Como bem esclareceu o advogado-geral da União, algumas das normas da lei 5.535 de 2009, simplesmente não cuidam do regime jurídico dos magistrados. Outras, com conta o faça, atuam no espaço de suplementação normativa que a Constituição Federal e a lei complementar 3579 Lomã permitem. Há ainda aquelas que apenas concretizam mandamentos constitucionais. Por isso, procederei à análise sucinta de cada bloco temático da lei, a fim de separar o que me parece, a fim de separar as coisas com um pouco mais de tecnicalidade. Começo na ordem lógica pelo capítulo número 1 das disposições gerais. Aqui, apenas o artigo segundo se me afigura formalmente em constitucional. Tal dispositivo, ao dispor que o magistrado salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem não poderá ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir, dispõe sobre um tema que é próprio do estatuto da magistratura e imunidade dos magistrados. Tanto assim que já normado pelo artigo 41 da lei complementar 3579. E como bem observou o advogado geral da União, a identidade de conteúdo da norma estadual com o aludido dispositivo constante da lei orgânica da magistratura não é suficiente para ilidir o vício de inconstitucionalidade porquanto a mera repetição de tema reservada à lei complementar configura usurpação de competência legislativa. Fecho aspas. Já o artigo primeiro da lei impugnada consiste verdadeiramente numa apresentação entre aspas do diploma legislativo nada dispondo efetivamente pelo que não há inconstitucionalidade a declarar. O mesmo se diga quanto ao artigo terceiro da lei. Ao dizer que o Tribunal de Justiça é o órgão de cúpula do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro incumbindo na organização de serviços jurisdicionais e administrativos inclusive a efetivação dos direitos garantidos e deveres dos magistrados e servidores ativos e inativos e respectivos dependentes esse dispositivo legal vessa sob a competência que o inciso primeiro do artigo 96 da Constituição Federal já havia conferido aos tribunais competência para dispor sobre aspas o funcionamento respectivo dos órgãos jurisdicionais e administrativos a linha A e para organizar suas secretarias de serviços auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados velando pelo exercício da atividade correccional respectiva a linha B fechou aspas passando a análise do capítulo de número 2 dos provimentos chega a conclusão de que são formalmente inconstitucionais dos artigos 4º 7º e de número 10 a 14 e mais o artigo 17 a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da lei está na usurpação da competência privativa do Tribunal de Justiça para dispor sobre o órgão interno competente para dar posse aos desembargadores e juízes a linha A do inciso primeiro do artigo 96 da Constituição Federal Os artigos 7º 9º e 10 estabelecem requisitos para o ingresso na maestratura fixam requisitos para o ingresso na maestratura tanto pela via do concurso público quanto pelo 5º constitucional dos advogados e membros do Ministério Público tema versado na própria Constituição Federal inciso primeiro do artigo 93 e artigo 94 e nitidamente integrante do regime jurídico a ser uniformemente traçado pelo estatuto da maestratura a lei complementar 35 e 79 cuida do assunto nos artigos 78, 79 e 100 no mesmo rumo o artigo 8º da lei impugnada remete a ato do Tribunal de Justiça a regulação do vitaliciamento vitaliciamento porém que faz parte das garantias constitucionais de juízes inciso primeiro do artigo 95 da Constituição e que portanto demanda disciplina nacional também uniforme mediante lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal na atual lei orgânica da maestratura e tema versado dos artigos 25 a 29 já os artigos 14 a 17 todos eles tratam das remoções de permitas permitas matéria constitucionalmente apontada como própria do estatuto da maestratura inciso 8º e 8º artigo 93 da Constituição nesse sentido confiram-se a adi 2494 da relatoria do Ministério dos Graus e a adi 468 medida cautelar em que foi relatou o ministro Carlos Veloso ainda nesse bloco temático escapam da declaração da inconstitucionalidade dos artigos 5º 6º e 11 a 13 o artigo 6º conforme ressaltou o advogado geral da União aspas embora incluído na seção afeto ao provimento inicial disciplina matéria relativa a organização e divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro pois prevê a forma pela qual a carreira da maestratura em primeiro grau será constituída juízes substitutos juízes de entrância comum e juízes de entrância especial assim como o local em que se dará o exercício das respectivas atribuições fecho aspas e o fato é que a competência para legislar sobre organização e divisão judiciárias é da Assembleia Legislativa Estadual após a iniciativa do respectivo Tribunal de Justiça a linha D do inciso 2 do artigo 96 e parágrafo 1 do artigo 125 âmbito da Constituição Federal quanto aos artigos 11 a 13 embora o tema nele disciplinado nele disciplinado seja próprio do estatuto da magistratura das promoções o artigo 80 da lei complementar número 35 79 remete mesmo a lei a tarefa de regular concretamente o processo de promoção e certo é que nenhum desses três artigos da lei estadual desborda dos limites impostos primeiro pelos incisos segundo e terceiro do artigo 93 da Constituição Federal e segundo pelos artigos 80 e 88 da LOMAM há a mesma conclusão se chega na análise do artigo 5º da lei impugnada que regula na verdade o processo de promoção de magistrados já o capítulo terceiro da lei 5.535 do artigo 9º do estado do estado do Rio de Janeiro tem um por completamente inconstitucional também explico os artigos 18 a 21 cuidam da investidura dos magistrados tem uma fé por estatuto da magistratura sobre mais a atribuição de definir o órgão competente para dar posse ao presidente do tribunal de justiça ao corrigidor geral de justiça ao vice-presidente aos desembargadores aos juízes de direitos aos juízes substitutos matéria versada no artigo 19 da lei 5.535 de 2009 é do regimento interno do tribunal de justiça nos termos da linha A do inciso primeiro do artigo 96 da Constituição Federal o trecho agora transcrito consta do parecer do advogado geral da União chego então ao capítulo de número 4 intitulado dos direitos e deveres e subdividido em 4 sessões das garantias e prerrogativas da remuneração das licenças férias e afastamentos e dos direitos à seguridade social pois bem as garantias e demais prerrogativas dos magistrados constituem tema de assento constitucional artigo 95 e fora de qualquer dúvida matéria típica do estatuto da magistratura por isso que a norma contida no artigo 25 da lei impugnada encontra equivalente no artigo 31 da lei complementar 35 e 79 assim os artigos 22 a 26 da lei estadual são formalmente inconstitucionais o mesmo sucedendo quanto o artigo 48 é que o regime de previdência social dos juízes está previsto no inciso 6 do artigo 93 da magna carta neste ponto é preciso deixar claro que a inconstitucionalidade não reside na enunciação mesma de que o regime de previdência social dos magistrados obedecerá as regras previstas na constituição porém na clara pretensão da lei estadual de dispôs sobre a matéria sem que tivesse competência para tanto nesse biarpasão a exorbitância do espaço normativo constitucionalmente reservado ao estatuto da magistratura a lei impriminada cuida da remuneração dos juízes e desembargadores do estado do Rio de Janeiro além de fixar vinculadamente os respectivos subsídios artigo 27 e 29 prevê o pagamento de grande número de auxílios gratificações adicionais e verbas de natureza supostamente indenizatória pelo que imperioso é dizer que se constitui em competência do congresso nacional com a sanção do presidente da república fixar o subsídio dos ministros deste Supremo Tribunal Federal inciso 5 do artigo 48 da constituição subsídio que além de constituir o teto remuneratório de todos os agentes públicos inciso 5 do artigo 37 da constituição baliza baliza de modo específico a retribuição pecuniária de toda magistratura e aí eu leio inciso 5 do artigo 93 da constituição federal cuja dicção é de todos conhecida como se percebe o valor do subsídio dos ministros dos tribunais superiores está vinculado automaticamente ao dos ministros desta nossa instância vinculação automática porém que não se repete quanto ao subsídio dos demais magistrados que serão fixados em lei lei de cada estado membro para os respectivos juízes e da união para a magistratura federal leis que não obstante a inexistência de atrelamento remuneratório hão de respeitar a uma distância máxima 10% e mínima 5% entre as categorias da estrutura judiciária nacional b um teto correspondente a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores o regime remuneratório da magistratura no entanto não se limita ao que dispõe na constituição federal embora o pagamento de subsídio vede o acréscimo de qualquer gratificação adicional abono prêmio ferda de representação ou outra espécie remuneratória parágrafo 4º do artigo 39 da constituição parcelas de caráter indenizatória são cabíveis não sendo inclusive computadas para efeito dos limites remuneratórios de que tratam inciso 1 do artigo 37 da constituição federal parágrafo 11 do artigo 37 da constituição é de se perguntar então qual o veículo normativo próprio dessa suplementação regulatória qual o veículo normativo próprio dessa suplementação regulatória resposta o estatuto da administratura no caso como a lei complementar de que tratam o artigo 93 da constituição federal ainda não foi editada permanece em vigor a lei complementar 3579 Lomão como único diploma legislativo a prever legitimamente as vantagens pecuniárias dos magistrados único porque a lei orgânica da magistratura nacional veda aspas a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente lei bem como em bases e limites superiores aos nela fixados parágrafo 2 do artigo 65 vedação que se estenda aos demais direitos e vantagens como férias licenças afastamentos nesse sentido é pacífico o entendimento do supremo tribunal federal de que a lei orgânica da magistratura aspas lei complementar 3579 que no ponto foi recebida pela constituição de 1988 e que é insuscetiva de modificação por meio de legislação estadual de qualquer hierarquia e de lei ordinária federal estabelecer um regime taxativo de direitos e vantagens dos magistrados inss 25 557 ministro Moreira Alves confiram-se ainda os seguintes acordos ação ordinária 499 Maurício Corrêa 688 e Mar Galvão a OU 820 grave regimental Celso de Mello a DIC 509 Celso de Mello a OU 155 Otávio Galotti RMS 21 410 Mérida Fonseca ação ordinária 482 relator ministro Carmelucci diante desse quadro faz-se imperiosa a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 27 e 29 da lei fluminense 5.535 2009 não porque os dispositivos legais ultrapassem ou ultrapassaram as balizas percentuais definidas no inciso 5 do artigo 93 da Constituição Federal mas porque transformaram essas balizas em instrumentos de vinculação automática de subsídios vinculação que a Magna Carta autorizou quanto a magistratura apenas para o subsídio dos ministros dos tribunais superiores e o fato é que esta corte firmou o entendimento no sentido de que é inconstitucional a vinculação de equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do serviço público e sete algumas situações previstas no próprio texto constitucional a de 2831 medida cautelar Maurício Corrêa ademais o artigo leia 1 da lei complementar 3579 reclara o prever que ao estabelecer que os vencimentos dos magistrados são fixados em lei em valor certo fecho aspas ora a lei estadual bem pode fixar o valor nominal o valor certo dos subsídios desembargadores e juízes de cada entrança na distância mínima prevista na Constituição Federal mas que o faça sempre de forma tópica nunca mediante uma pré-vinculação que exclua de antemão o espaço de discricionariedade que o inciso 5 do artigo 93 da Constituição reservou o poder legislativo estadual no caso dos juízes dos Estados e federal no que se refere à magistratura federal igualmente necessária a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 31 a 33 36 a 47 além dos incisos primeiro terceiro sexto sétimo oitavo a linhas a b c d f g do inciso quinto parágrafo segundo terceiro parágrafos segundo terceiro quinto e sexto todos do artigo 35 da lei em causa nessas disposições normativas a lei estadual impugnada ou cria vantagem não prevista vantagens não previstas no voto taxativo da LOMAM ou dispõe contrariamente a mesma lei orgânica em um dos casos avança sobre o espaço normativo do legislador complementar federal o artigo 31 por ilustração cria aspas indenização equivalente a um terço do subsídio do magistrado em caso de exercício cumulativo de funções já o artigo 32 prevê o pagamento de verbas supostamente indenizatórias ao presidente vice-presidente e corrigidor geral do tribunal de justiça ao diretor geral da escola da magistratura ao diretor geral da escola de administração judiciária aos integrantes do conselho da magistratura ao diretor do foro e ao coordenador de turma recursal de juizado especial o artigo 33 a seu turno dispõe sobre diferença de subsídio paga juízes convocados ou designados matérias avançadas no artigo 124 da LOMAM nessa mesma vertente os artigos 36 a 47 cuidam de tema claramente reservado à lei nacional da magistratura licenças férias e afastamentos tanto que disciplinados nos artigos 66 a 73 da lei complementar 3579 por fim deslembrado de que a expressão adicional ou vantagens pecuniárias objeto da vedação do artigo 165 parágrafo 2 da lei 3579 deve entender-se como tudo e qualquer acréscimo pago magistrado seja de que natureza for inclusive indenizatória a senhora do rádio 499 relator ministro Maurício Corrêa o artigo 35 da lei 5.539 e 35 5.535 do estado do Rio de Janeiro contempla os magistrados com o pagamento de diversas vantagens não previstas na LOMAM é o caso por exemplo de auxílio saúde auxílio pré-escola pré-escolar auxílio alimentação diferença de entrância adicional de permanência gratificação pelo exercício como juiz dirigente de núcleo regional entre outras chegou-se ao ponto de criar uma gratificação aspas pela prestação de civis de natureza especial definidos em resolução do tribunal de justiça isso sem falar mais estranha para dizer o mínimo cláusula geral de inclusão cláusula geral de inclusão de aspas todas as demais vantagens previstas em lei inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral e que não sejam excluídas pelo regime jurídico da maestratura fecho aspas inciso oitavo pontuo agora que de todo o bloco temático do capítulo quarto da lei impugnada penso que ficam a salvo da declaração de inconstitucionalidade apenas os artigos vinte e oito trinta e trinta e quatro além dos incisos segundo quarto a linha é do inciso quinto parágrafo primeiro quarto sétimo todos do artigo trinta e cinco o artigo vinte e oito da lei trata da remuneração das demais categorias de agentes públicos e não da categoria dos magistrados quanto ao artigo trinta e quatro é verdade que a data de pagamento dos juízes encontra disciplina lá no aluno artigo sessenta e quatro mas uma disciplina que confere certa margem de decisão aos estados membros já os dispositivos da lei cinco mil e quinze e trinta e cinco do estado do rio que versam sob diárias auxílio moradia gratificação de comarca de difícil provimento ajuda de custo para despesa de transporte mudança e eu cito os artigos são formalmente constitucionais porque o pagamento dessas vantagens pecuniárias está expressamente autorizado nos incisos um primeiro segundo quarto e dez e dez do artigo sessenta e cinco da lei complementar trinta e cinco setenta e nove como autorizado também está o pagamento do décimo terceiro salário equivalente a um dozeavos do subsídio do ano de referência é que tal benefício é direito fundamental de todo trabalhador por força do inciso oitavo do artigo sétimo da Constituição Federal extensiva aos servidores públicos conforme o parágrafo terceiro do artigo trinta e nove da Magna Carta por fim a prestação de serviços de assistência médico hospitalar aos membros do poder judiciário prevista no parágrafo set do artigo trinta e cinco da lei impugnada conforme disse o advogado geral da União decorre de sua autonomia administrativa e financeira muito bem passo a análise do derradeiro capítulo da lei fazendo não encontro vício de inconstitucionalidade nos artigos cinquenta e cinquenta e três quanto aos artigos cinquenta e cinquenta e dois como bem ressaltou o advogado geral da União estes se referem à ordenação das despesas oriundas da aplicação da lei e estão em consonância com o artigo noventa e nove da Constituição Federal que disciplina a autonomia financeira do poder judiciário já o artigo cinquenta e três cuida apenas da vigência da própria lei em causa tem no entanto que formalmente inconstitucionais o artigo quarenta e nove seu parágrafo único é que esses dispositivos a pretexto de manter normas decorrentes da legislação anterior instituem em favor dos magistrados no Estado do Rio de Janeiro licença especial de três meses com vencimentos integrais por quinquenio de serviço prestado permitindo inclusive sua conversão permitindo inclusive sua conversão em pecúnia ocorre que como assentou o Supremo Tribunal Federal na sua ordinária 482 da relatoria da ministra Carmem Lúcia aspas o rol taxativo de direitos e vantagens para a magistratura nacional estatuído no artigo sessenta e nove da LOMAM não prevê a licença especial ou licença prêmio por assiduidade razão porque não se aplica aos magistrados as normas que conferem esse mesmo direito aos servidores públicos em geral fecho aspas ademais embora a lei impugnada faça crer que o artigo duzentos da resolução setenta e cinco do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro esteja em vigor tal norma foi na verdade revogada pela lei complementar trinta e cinco setenta e nove confira-se a propósito o seguinte aresto desta nossa curte desta nossa instância judicante reminta perante a remuneração exaustiva do artigo sessenta e nove da lei orgânica lei complementar trinta e cinco setenta e nove ficaram revogadas as leis estaduais concessivas do direito de licença prêmio ou especial aos magistrados aos magistrados aos quais igualmente não se aplicam as normas que confiram esse mesmo direito aos servidores públicos em geral mandato de segurança por tal fundamento indeferido fecha aspas fecho aspas ministro Otário Galanta eu estou exposto senhores ministros eu julgo parcialmente procedente a ação direta para declarar inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da lei 5.536 do estado do Rio de Janeiro artigo segundo quarto sétimo de sétimo a dez quatorze a vinte seis vinte sete vinte nove trinta e uma trinta e três incisos primeiro terceiro sexto sétimo oitavo alíneas a b c d e f g do inciso quinto parágrafo segundo terceiro quinta e sexto todos do artigo trinta e cinco além dos artigos trinta e seis a quarenta e nove é como voto senhor presidente eu pergunto apenas se a gente foi distribuída uma cópia do meu eu queria fazer mais explicações complementares mas não há necessidade de eu distribuir senhor presidente eu recebi um volumoso memorial no sentido de que esse regime jurídico teria sido aprovado pelo conselho nacional de justiça através da aplicação simétrica de benefícios concedidos também aos membros do ministério público então haveria nesse caso dois fundamentos formativos a lei da organização justiária e essa resolução do conselho nacional de justiça mas o voto da excelência realmente despertou em severas dúvidas porque está bastante minucioso e eu não me sinto em condições de contrapor esse argumento só com essa resolução e sem a leitura mais alentada desse memorial se o colegiado no primitivo de vista antecipada eu tenho a impressão de que essa discussão tem que se fazer tendo em vista já a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é pacífica e que já há algum tempo invariavelmente tem consagrado especialmente a cláusula do artigo 65 como números clausurados em termos de vantagem na medida em que essa disciplina começa a ser variável gera-se inclusive a distorção que de quando vê se noticia quanto ao cumprimento do teto estabelecido no próprio texto constitucional na verdade o nosso teto vira um subteto um pretexto para a sua violação de modo que me parece importante que haja pelo menos algum tipo de interlimitação quanto a excepção de vantagem que o tabasse acho que era um caso que havia pedido de limitar você descobriu no artigo 12 foi exatamente eu trouxe só para ajudamentos nele presidente vou levar em consideração essas observações do ministro Gilmar porque então essa questão precisa realmente ser é isso não eu também entendo como excelência que a matéria está pacificada pela nossa jurisprudência no sentido de que não se tolera a ultrapassagem do roi taxativo eu adotei o rito o procedimento abreviado que trata o artigo 12 da lei 986899 é página 14 eu sou roberto em outro processo de São Paulo que também já eu vi para o movimento em que tem a discussão assemelhada a propósito de venda de férias que é outro tópico que aparece aqui com a conversão das licenças em pecúnia que também já foi objeto de decisão do Supremo quer dizer o Supremo já disse invariavelmente que não cabe a licença prêmio ou a sua conversão quer dizer é caso típico de violação do da decisão do Supremo a partir da leitura que se faz da Lomã como bloco de constitucionalidade como bloqueio da própria competência do tribunal que me parece muito interessante que é superveniente a justiça assentada da corte no que diz respeito a um dos clausos dos benefícios e vantagens recebidos pela magistratura que é exatamente uma resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça que equipara esses vantagens da magistratura aos do do Ministério Público e me lembro que quando nós aqui discutimos a extensão dos poderes do Ministério Público nós interpretando aqui o artigo 5º parágrafo 2º da emenda constitucional 45 de 2004 que diz o seguinte até que entre em vigor o estatuto da magistratura o Conselho Nacional de Justiça mediante resolução disciplinará seu funcionamento definirá as atribuições do ministro congelador nós demos uma extensão extraordinária à resolução do CNJ tendo-lhe quase que uma força normativa equivalente à lei jornal e recentemente quando discutimos sobre a regidência não, eu também fui vencido fui vencido mas a maior decidiu isso mas eu me recordo que recentemente nós discutimos exatamente a rigidez dessa resolução das resoluções do CNJ e esse argumento foi invocado até que ele veio tanto que se trouxe a aluna e essa questão da remessa da lei orgânica e me parece que naquela discussão surgira uma outra questão que teria toda a propriedade de inserir-se ela na lei orgânica não se sabia se tudo o que se disse pelo menos é que para o funcionamento do CNJ são vários votos nesse sentido para o funcionamento do CNJ o próprio texto constitucional fornecia a utilização autônoma e provisória o CNJ poderia regular as suas atividades convencionais o CNJ foi nessa linha que está prevista na conspeção não exupe uma norma transitória foi isso que foi não exupe a questão que se levanta agora é de outra que é é uma questão que há algum tempo já tinha conhecido e que envolve basicamente a justiça federal e o Instituto do Ambro e o Ministério Público Federal porque se diz que houve uma dissintonia prevista a idade diversa dos estatutos quanto a determinados benefícios e em diante de toda nós conhecemos bem a sua questão tem de vista muito associativa e sindical que se desdobra então diante do não progresso das negociações salariais houve impedidos especialmente só humanidades mas talvez em outras associações no sentido de que se estendessem as vantagens hoje existentes no âmbito do Ministério Público Federal para então o âmbito da magistratura ainda assim veja esse tipo de argumento levaria a que a uma parametrização desta resolução como se fosse um complemento da Lomã quer dizer claro que nós vamos poder aqui se essa matéria venha ao plenário como parâmetro de controle podemos inclusive eventualmente nos manifestar no sentido da inconstitucionalidade dessa própria resolução mas isso não era o fundamento que se estava a expender o ministro Peluso no presidente do CNJ à época manifestou-se no sentido do não cabinamento e da inconstitucionalidade dessa testualmente isso ficou claro e as vantagens concedidas aos magistrados foram com base na lei complementar 75 federal que fixa a organização do ministério público e não é bem menor mas bem menor do que o número conferido aos magistrados do Rio de Janeiro foram as seguintes vantagens auxílio alimentação licença não remunerada para o tratamento de assuntos particulares licença para a representação da classe membros da diretoria 3 por entidade ajuda de custo por serviço fora da sede do serviço licença remunerada para custo no exterior e indemnização de férias não gozadas por absoluta necessidade de serviço após o acúmulo de dois períodos do Rio de Janeiro se vossa excelência me permite uma leitura muito rápida está dito aqui é perceberá diária não subsídios dos juízes na mais elevada intrância serão fixados com diferença de 5% dos subsídios dos embargadores e dentro dos demais juízes impõe-se igual diferença de intrância para intrância perceberá diária com caráter indenizatório no valor da 90ª parte do seu subsídio por dia útil de serviço magistrado que se deslocar da sede do seu juiz da região e do local de sua residência para ter exercício em outra comarca quando dispuser ato normativo do presidente do Tribunal de Justiça perceberá diária com caráter indenizatório no valor da 30ª parte do seu subsídio por dia útil de serviço magistrado que se deslocar para fora do Estado a serviço nas hipóteses definidas em ato do presidente do Tribunal de Justiça aos magistrados com exercício estimulativo de suas funções com a de outro órgão jurisdicional será paga indenização equivalente a um terço do seu subsídio a indenização corresponderá ao sexto do subsídio do magistrado do exercício pleno de um dos cargos da carreira quando acumular outro em função de auxílio constitui verbo amensal indenizatório incidente sobre o valor do subsídio sem direito à incorporação e vinculada ao tempo de desempenho da função do presidente do Tribunal de Justiça 15% vice-presidente corregidor 10% diretor-geral da escola da magistratura 10% diretor-geral isso não existe diretor-geral da escola de administração judiciária 10% aos componentes do conselho da magistratura não integrantes da administração do Tribunal de Justiça 5% diretor do foro 3% coordenador de turno recursal de juizado especial 5% parágrafo 1 constitui verba de igual natureza ajuda de custo para a despesa de transporte e mudança conforme disciplinado em ato normativo do Tribunal de Justiça o magistrado convocado e designado para substituição terá direito à diferença do subsídio entre o seu cargo e o do substituído incidindo ainda essa diferença sobre o percentual de gratificação adicional por tempo de serviço se houver o subsídio e as demais parcelas dividas aos magistrados devem ser pagos até o último dia do mês a que correspondem aos magistrados são dividos observados os limites e condições estabelecidos na lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 auxílio saúde auxílio moradia auxílio pré-escolar auxílio alimentação diárias gratificação adicional de permanência pela prestação de serviço de natureza especial definidos em resolução do Tribunal de Justiça isso é o B pelo exercício como juiz auxiliar na presidência na terceira vice-presidência na corrigedoria em número de até nove juízes de direito para cada órgão mencionado e no segundo grau de jurisdição gratificação de comarca de difícil acesso gratificação de comarca de difícil provimento pelo exercício como juiz dirigente em dupla regional pela designação para compor turno recursal dos juizados especiais diferença de entrância valores pagos em atraso sujeitos ao cotejo com teto junto com remuneração do ver de competência demais esse aqui olha demais vantagens previstas em lei inclusive as concedidas aos seguidores públicos em geral e que não sejam excluídas pelo regime da magistratura é uma demasia não é uma imaginação para muito além a mais criativa e lucrativa é essa que confere um terço do subsídio para aquele que atua em um tribunal vejamos por exemplo a situação daqueles que atuam na justiça eleitoral e recebem um terço a mais do seu salário e mais o injetor da justiça eleitoral o freio salário o fato é que a força normativa do texto constitucional e a força das decisões do Supremo estão ficando debilitados diante desse tipo de engenharia que se faz eu reconheço presidente que é urgente que se resolva a questão da Lomã certamente há carências no que concerne a necessidade a atualização desse texto que não me parece extremamente grave que na verdade um teto estabelecido pelo texto constitucional e que foi objeto de uma complexíssima negociação pelo menos o texto constitucional depois de duas ou três emendas constitucionais contra aquela iniciativa com a Dipartite o ministro Sérgio estava na presidência a essa época e tal é preciso que esse tema se resolva porque do contrário se estabelece um tipo de prática costume inconstitucional em que o teto fixado no plano federal serve a pena de escada para essa multiplicação de benefícios é preciso realmente que essa questão assim como não pode haver um sublimino subpiso não pode haver um sobreterro e há uma outra questão complexíssima e há uma outra questão complexíssima que você certamente já deve estar a perceber na justiça estadual e que está associada a esta é que há uma concentração de benefícios no âmbito da magistratura e uma falta de atenção aos servidores da própria magistratura judiciária o que leva a ser em geral em vários estados um macrocéfalo judiciário com pernas de pau porque nós temos não temos estrutura nenhuma muitas vezes às vezes há servidores emprestados das prefeituras em vários estados não há corpo de servidores não há escuro e há esses penduricalhos e essa estrutura de vencimentos cuja dimensão os olhos nem conseguem alcançar há uma cláusula de captação de todas as vantagens de encerramento uma cláusula de encerramento de clausura do sistema recorrendo a um sistema remuneratório que não é nem da magistratura é estranho a magistratura dos servidores em geral por sucção o senhor presidente eu não tem eu só pedi vista para ou concordar ou discordar enfim e me chamo muitíssima atenção o fato de que o CNJ tem sido muito atuante em podar esses excessos como disse o ministro Gilmar é um excesso difuso por todos os estados brasileiros isso acho que nós precisamos analisar se efetivamente há essa difusão de frustrações da lei da lei da magistratura no sentido de estabelecer que é tudo acima do teto é inviável de ser recebido muito embora o voto bem longe da excelência profundo seja pela declaração parcial vossa excelência entendendo então que há algumas verbas aqui que tem um par legal muito embora elas possam até mesmo não exatamente as verbas outras disposições eu não estou votando e ter panderadas as observações de vossa excelência aqui no voto mas gostaria de fazer um confronto entre essa eu não estou confesso que eu não estou confortável para julgar nesse grau de imidência do voto que a excelência preparou e distribuou agora porque na verdade eu recebi um memorial com base numa resolução do CNJ que tem sido atuante de empodrar esses acessos e essa resolução do CNJ faz uma equiparação chancela uma equiparação do Ministério Público da magistratura e do Ministério Público de sorte que então deve ter muita coisa errada que nós temos que abordar no nosso voto inclusive para que sirva de exemplo que fosse mencionado o Ministério Público também por essa razão é que eu peço a vossa excelência se não houver nenhuma oposição do colegiado para manter o mesmo visto então após o voto do relator afastando as preliminares e julgando parcialmente procedente a ação direta pediu vista o Ministro Luiz Fux o Ministério Público o Ministério Público